E aí pessoal, muito boa noite, tudo beleza? Estamos aqui de volta, dia 3 de janeiro de 2020 Mais uma noite aí, rodando aqui no aplicativo da Uber Trabalhando aqui em São Luís do Maranhão Pessoal, quem não me conhece aí, quem tá chegando agora no canal aí Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou aqui de São Luís do Maranhão Sou motorista de aplicativo e sou motorista de caminhão também pela Secretaria de Saúde do Estado Beleza? Já se inscreve no canal aí, dá essa força pra gente Se inscreve no canal, porque isso é muito importante Vocês que assistem meus vídeos aí, que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa teu like nos vídeos aí, é importante pra gente aí Pra poder, o YouTube, saber que esse vídeo tá sendo importante, né? Que tem dicas aí que as pessoas tão vindo atrás e tá E que tá servindo pra alguma coisa Então deixa teu like aí, que vai ajudar bastante a gente aí Pra divulgar esse vídeo pra outras pessoas E fazer o canal crescer também, né? Incentivar a gente a fazer novos vídeos Beleza? Pois é, estamos chegando agora Hoje o dia... Foi bom também Não foi ruim não o faturamento Foi bom, tá dentro da média Não fiz os 303 de ontem Fiz 273 Acabou que eu fui pra alguns lugares longe Perdi tempo Com o trânsito hoje, então atrapalhou um pouquinho Mas é assim mesmo Faz parte, né? Do andamento da caminhada Pois é, galera Hoje o assunto aqui Aproveitar que eu cheguei agora Ainda tô disposto ainda Ainda não tô tão cansado, né? Então Hoje eu queria falar pra vocês sobre... Na verdade eu queria fazer um questionamento Pra vocês deixarem nos comentários aí do vídeo Então Sobre o que mais incomoda vocês Vocês motoristas aí Nesse serviço de aplicativo O que mais te incomoda? Me diz aí E no final do vídeo eu vou falar pra vocês O que mais me incomoda São duas coisas O que mais me incomoda aqui em São Luís E você aí O que mais te incomoda? Deixa aí no comentário do vídeo aí Beleza? Pois é, e é assim A gente sabe, né? Que todo trabalho que tu Se dispõe a fazer Tu vai encontrar gente Gente muito boa E gente problemática, né? Lidar com pessoas é uma tarefa Não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe disso, tá? Mas a gente vai desenrolando, né? Graças a Deus A maioria dos passageiros Que a gente Que a gente transporta São pessoas boas e tal Pessoas que não dão trabalho Pessoas Que te acrescentam muita coisa, né? A gente conversa bastante Com os passageiros da gente Eu pelo menos gosto de conversar Tem motoristas que não gostam Mas também depende da situação, né? A gente sabe que tem gente Que não gosta de conversar Então depende muito Então deixa aí no comentário O que mais te incomoda aí Beleza? Pois é Vamos falar de outras coisas também aqui Deixa aí No final do vídeo Eu vou dizer O que mais me incomoda Nesse negócio de aplicativo Beleza? Pois é Então pessoal Eu queria falar pra você novamente A questão de avaliação Avaliação Hoje eu vou falar Avaliação de passageiro Pra ti motorista aí Que tá começando No serviço de aplicativo Tu tem que Tem vista Que a nota do passageiro É o que tem de mais importante Na leitura Que tu vai fazer Pra fazer a corrida Na leitura Que tu vai ter Pra poder fazer a corrida Tocou pra ti É a primeira coisa Que tu tem que Botar o olho Na nota do passageiro A nota vai te dizer Muita coisa Aí depois A distância Que ele tá de ti E tal Então É a primeira coisa Pessoal Aqui em São Luís Aqui na nossa área É muito difícil Passageiro com nota De 4.80 85 A 4.99 Te dá algum tipo De trabalho E tal Geralmente são pessoas Tranquilas E tal E Então sempre fica de olho Nota abaixo De 4.80 4.79 7.8 A maioria das vezes Não é nem a pessoa Mas é o local Que mora É um local Um pouco perigoso Ou de difícil acesso De pouco infraestrutura Vamos dizer assim Então A gente tem que fazer Essa leitura Beleza Se tu é do tipo Do cara Que tu não tem problema Nenhum Tu roda Em tudo quanto é lugar Bairro Com buraco E tal Tu não vai ter problema Pegar passageiro De 4.78 7.5 E tal Eu as vezes Quando eu estou precisando Alavancar um dinheirinho Eu pego passageiros De 4.75 7.8 Nessas regiões Mais periféricas Ou então De infraestrutura Péssima Ou ruim Geralmente Passageiro Paga em dinheiro Isso é outra característica Caiu em área periférica A maioria dos passageiros Vai te pagar em dinheiro Então se tu quer levantar Uma grana Rápida E tal Para baixar Tu vai procurar A área mais periférica Da cidade Assim como passageiros Que notam Nessa faixa De 4.78 Tu vai cair Nessas regiões Certo Não estou aqui dizendo Que não tem passageiros bons 4.90 93 97 Nessas regiões Mais Mais periféricas E tal Tem também Mas Via de regra 4.78 79 75 Tu vai cair Nessas regiões Beleza Eu já andei observando isso Já estou com um ano Já que estou fazendo Uber Então Aqui em São Luís Nessa praça aqui Funciona desse jeito Beleza Pois é Galerinha E Aquela coisa Nota do motorista A gente tem que manter Né Nossa nota Sempre acima de 4.90 E aí O sistema da Uber Vai Não vai querer Cruzar Motorista A nota de motorista 4.90 Né É Com nota Nota baixa Todo o tempo Não Eles vão te dar Os melhores passageiros Porque ele entende O sistema entende O algoritmo entende Que tu é um bom motorista Que tu é bem avaliado Então ele vai procurar Os passageiros melhores Também Pra poder Tu fazer a viagem Beleza Isso aí é uma coisa Que em todo Em todas as cidades Funciona Dessa maneira Tá bacana Pois é O que vocês estão achando Do começo do ano Com os aplicativos Tá tudo normal Pra mim Tá tudo normal Não tá tão O pessoal Tava meio Cabisbaixa Não sei o que Acabou Período de Natal No novo Mas tá normal O fluxo tá girando Aqueles horários De parada Tá Também tá fraco Mas é sempre assim Os horários mesmo Que parou O pessoal tá todo mundo Trabalhando Estudando Fazendo alguma coisa É o horário de nove Até dez da manhã E oito é um pouquinho Da tarde ali Mas a gente vai desenrolando Pessoal Eu tô de férias Muita gente aí Que tá estranhando aí De eu estar Trabalhando o dia todo Trabalhei ontem Quinta-feira e hoje É porque eu tô de férias Lá do trabalho Peguei férias Segunda-feira Eu já não vou trabalhar De tarde Porque eu tenho um curso Pra fazer Curso do MOP O curso O curso na área Que eu gosto de trabalhar Que é a área de transporte E tal E o curso de transporte Perigoso Que já era como Ter feito há muito tempo Eu não fiz Fui empurrando com a barriga Mas agora chegou o momento Que eu tenho que fazer Aproveitar essas férias Aí pra fazer Então eu vou rodar Alguns dias de manhã Mas provavelmente Vou rodar mais à noite Segunda a sexta E final de semana Normalmente Às vezes pela manhã Beleza? Agora vamos voltar aí O que mais me incomoda Pessoal O que mais me incomoda Me diz aí Pessoal de vinha Deixa aí no comentário O que mais me incomoda Trabalhar aqui De aplicativo Aqui em São Luís Não é passageiro não Passageiro eu tiro de letra Até porque a maioria São passageiros bons Muito bons Pessoal que mais me incomoda Aqui É buraco Que tem demais Pra tudo que tem lugar Nessa cidade Quando eu caio num buraco Parece assim que Não vou nem falar Não é melhor nem O cara pensar logo em xingar E tal Então Parece uma porrada Assim no meu peito É horrível A sensação Parece que tu tá Levando prejuízo instantâneo É ruim demais Você cair num buraco Do nada Desprotegido E tal Correndo risco de quebrar teu carro Tudo de carro É muito caro Nossa Então o que mais me incomoda Aqui É buraco Buraco me estressa Aqui nessa cidade Eu sei que sempre vai ter Não vai ter jeito não Então Eu faço de tudo Pra não cair neles Outra coisa Que me estressa aqui Isso Já vou partir pro lado Um pouquinho Dos passageiros Vou dar um toque pra ti Que é passageiro O Uber E o 99 Sei lá Tem mais consciência Com a gente Não vem com nota de 50 não Pra fazer viagem de 6 reais Viagem de 8 reais Dá um jeitinho De trocar E tal Ou então Se tiver com 50 Vou logo falando Moço eu tô com 50 Se eu tiver bastante trocado Se eu troco Se não Se eu pode colocar Pra me pagar na próxima Seja mais consciente Pense mais no próximo O ser humano Ele falta muito isso nele As pessoas não pensam Tanto no próximo Então Dá uma pensadinha Pensa ali Rapaz O motorista vai precisar De dinheiro trocado Porque Se todo passageiro Que entrar Der 50 reais pra ele Ele vai viver Pra trocar dinheiro Ele não vai ganhar dinheiro Entendeu Ele vai perder tempo Beleza Então isso também Pessoal Me incomoda demais 50 reais 100 reais As vezes eu até falo Agora O troco máximo Que eu dou é 20 reais Eu tô parecendo Com um ônibus As vezes eu falo Até 20 reais Eu tenho Eu tenho como trocar Então Essas duas coisas Me incomodam realmente A questão de troco Muita gente só roda no cartão Por causa disso Eu não Eu gosto de rodar no cartão Pra poder pegar dinheiro Pra bater Mas enfim Cada um faz Sua estratégia Mas isso me incomoda Realmente Buraco E essa questão Desse dinheiro O dinheiro Até que dá pra me tirar Por cima Mas buraco Meu amigo Corta o coração Quando eu caio no buraco Beleza? Então tá bom pessoal Um videozinho aí Só pra poder Agregar aí Fazer o canal E crescer mais rápido Trazendo conteúdo Pra vocês aí E o que vocês quiseram Saber aí de mim Esse um ano de Uber Aqui em São Luís O que foi que eu aprendi Hoje eu me sinto seguro Pessoal Os três primeiros meses Os quatro primeiros meses Eu andava com muito medo Hoje não viu Hoje eu já ando tranquilo Já sei os locais Que eu tenho que Conheça a sua cidade Conheça os locais Que você tem Você gosta de andar Que você sabe Que é seguro de andar Procure conhecer Mapei Faça o mapa Da sua cidade Beleza? Pra você saber A questão da avaliação Ficar de olho também Tem muitos passageiros Que eu já sei pra onde vão Quando eu olho Quando eu chego Eu já sei Que eu vejo o destino Na hora que toca Que eu chego Que eu olho pras pessoas Eu já sei pra onde elas vão De tão costume Que eu já tô Né? De já De com isso Negócio de aplicativo e tal Tão acostumado Que eu já tô Eu já sei Já sei Quando eu olho A pessoa diz Isso aqui é shopping na ilha Isso aqui é aeroporto Isso aqui é rodoviário Então Você tem que fazer essa leitura Já vai conhecendo Aos poucos vai desenrolando Mas no começo é natural Pra você sentir medo mesmo Viu? Pois é Então Fica a dica aí Beleza? Assista vídeos no YouTube Tem muito vídeo interessante aí Tem outros canais aí também Que passam muita dica legal Tá? E eu vou soltar muita dica interessante aqui também Beleza? Esse ano eu vou fazer muito conteúdo aqui Pra ver se o canal bomba Ver se dá pelo menos mil inscritos Até o meio do ano E vamos que vamos No canal da rodagem Canal da rodagem É canal É canal que vai bombar Tapetão urbano E tapetão rural Os dois aí É o que liga Então tá bom pessoal Deixa eu tomar um banho Descansar Hoje o dia foi bacana Rodei Ganhei um dinheirinho Importante é isso amigo Tu não tem que ter preconceito Não tem que ter vergonha de nada não Se tu tem teu carro na garagem aí Te cadastra Vai ganhar um dinheiro extra cara Tá fazendo nada Vai ganhar um dinheirinho extra aí Botar dinheiro no bolso A pessoa todo dia Todo dia tu botar 200 reais livre no teu bolso Vai ganhar melhor do que muita gente Que tá formado aí Procurando emprego Beleza Não tenho nada contra né Quem tá formado procurando emprego Lógico Eu quero que todo mundo se dê bem Mas se tu tem a oportunidade De fazer um dinheirinho extra Faz Não faz Bota teu carro na rua aí Viu Pessoal O meu link Da minha indicação Se você quiser ser motorista Pela Uber Meu link tá aqui na descrição do vídeo O link de indicação aí Pra tu te cadastrar No aplicativo da Uber Beleza Tá querendo aí Tá pensando em entrar no mundo dos aplicativos E tal Te cadastra aí Com o meu link aí Qualquer coisa Manda mensagem pra mim aqui Nos comentários Que eu falo contigo A gente troca ideia aí Pelo WhatsApp Beleza Te dou uns toques legais Pois então tá bom pessoal Um abraço aí pra vocês Boa noite Tudo de bom E até amanhã Amanhã é sabadão Amanhã a expectativa é bem melhor Valeu Tchau tchau